Fala aí galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais um voo aqui, ó Acabei de reiniciar o drone aqui Vamos fazer uma subida aqui Passando no meio do fio aqui Vamos lá galerinha Faz tempo que eu não faço um voo aqui na Rosina Vamos fazer um voo aqui Tem para onde nós sair galera? Vamos fazer o voo aqui mesmo Subir aqui, ó Avenida Vamos embora aqui, ó Tem um barulho de um compressor aí Do lado aqui Fazendo um barulho de um compressor aí Mas espero que não atrapalhe aí A narração, né galera? Vamos embora aqui Aproveita aí, ó Já deixa seu like, curte e compartilha Beleza? Vai ajudar bastante galera Aqui, ó O mercado arco-íris O mercado aí da Rosina E vamos aqui galera Fazer um voo tranquilo hoje aqui Passando aqui, ó Próximo ao quadrangular Aqui já é a rua da quadrangular Descendo aqui, ó Vai direto lá para o Ninho Verde Ninho Verde, cheio de aparecida ali Por essa rua aqui Vamos passar aqui por cima aqui, ó Fazer um voo tranquilo hoje Vou tentar chegar ali no posto da rodovia ali Acho que é posto Ipiranga lá agora Muda direto esse posto aí Não sei o que é agora Vamos chegar lá para ver o que é Acabou de parar um caminhão aqui, ó Um caminhão de cimento Está no meio da rua O cara tem que desviar dele Fazer um giro aqui Deve ser alguém que está concretando alguma laje aí É contrato, ó O caminhão pipa está ali na frente lá O pipa não, né A bomba que fala, né Que puxa o cimento Aqui é o Ninho Verde Chegando aqui, ó Aqui, ó É o Ninho Verde 1 E o Ninho Verde 2 Alguma coisa assim Tem o Ninho Verde 1 Que é de um lado E o Ninho Verde 2 É do outro lado Vamos jogar o pão aqui, ó Vamos subindo aqui um pouquinho o drone Esse cara está tipo guardando pedra ali, ó Tem uma máquina Vamos ali, ó O posto está aqui atrás Desses matos aqui, ó O bom de voar aqui na Rosina, galera Que eu conheço bastante aqui Conheço bastante Sei aqui onde está as coisas tudo aqui, ó E aqui atrás desse Desse mato aqui, ó Tem o O posto de gasolina Vamos ver aqui Ele vai aparecer aí, ó O posto de gasolina aqui, ó Dá pra ver aqui que já é Ipiranga, ó Tem um negócio ali Um flyer ali, ó De Ipiranga já Esse cara é estacionado aqui Tem outras águas Esse posto aqui é bem grande, galera O pessoal chega até a fazer encontro De carro aqui Carros antigos De carro rebaixado O pessoal faz encontro aqui Nesse posto aqui Ali o compressor acabou de desligar ali Graças a Deus O barulho que já estava me irritando já Fazer o giro aqui Treino de 60 Ali, ó O posto Ipiranga mesmo Dá pra ver pela tarjetinha ali da Da frente As carretas ali, ó Tudo na... Só tudo dormindo ali Eu acho, né Aqui era Belém Não sei se é Faber Faber agora Alguma coisa assim Vamos ver aqui Se dá pra enxergar alguma coisa ali Não dá pra enxergar muito não Mas acho que deve ser a Faber Vamos virar aqui, ó Aqui na rodovia Vamos mais pra frente aqui, ó O pessoal tá fazendo a terraplanagem aqui, ó Deixa eu subir a câmera aqui um pouquinho O pessoal tá fazendo uma obra aqui É uma terraplanagem ali, ó Provavelmente vai ser galpão também aí Não tenho certeza, né Mas aqui nessa região aqui O pessoal faz muito galpão Pra alugar Pra fazer alguma empresa, entendeu É mais galpão Vamos aqui pra frente Vamos por aqui, ó Aqui tem um restaurante aqui, ó Os pessoal ali, os caminhoneiros Tem que ter uma descida aqui, ó Que vai lá pro Ninho Verde Aí ali, ó Tem um Ninho Verde O Ninho Verde do lado esquerdo E o Novo Bairro ali do lado direito E vamos voltando aqui, galera Já deixa seu like aí Curte e compartilha Vai ajudar bastante aí, galerinha Vou voltar a fazer uns vídeos de voo aí Que eu tava sem... Sem ânimo pra fazer uns vídeos de voo aí Que é que tava com muito pipa numa auto aqui Aí você tem que evitar, né Não quiser perder o aparelho Tem que evitar aí Que eu já... Tem bastante amigo aí Que perdeu o drone Por causa disso aí Roscou na linha O drone devia cortar a linha Mas não tem essa força, né Vamos passar aqui, ó Vou filmar aqui a frente da quadrangular Pra vocês darem uma olhada aqui, ó Fazer um giro aqui Fazer um giro aqui De lado aqui, ó Derrapando no ar Vamos aqui pra frente, galerinha Só não dá pra frente, né Só não dá pra frente Acelerando aqui Tá meio calor aqui, galera O solzão tá rachando Só que tá começando a aparecer uma sombra aqui Que é... O solzão tá quase indo embora já Aqui, ó Na rosina Aqui eu tô aqui na rosina ainda Com drone Mas dá pra filmar ali, ó Parte de Perusa ali, ó Que é o bairro novo ali, ó Já tem bastante casa construída O Ninho Verde, galera Quando começou era assim, ó As casinhas assim, ó Os lotes As marcações de lotes ali Depois, galera Só a casona Só tem casão, ó Só tava em construção, né Agora tá na bala Asfaltada azul E aí, galera Eu gosto de fazer esses voos tranquilos assim, ó Sem estresse Relaxamento, ó Vai Visa tudo aqui a rosina Sinto um passarinho Quando tô voando aqui na rosina Que passarinho só voa A parte de onde ele conhece Onde ele conhece Ele voa Onde ele não conhece Ele não costuma voar, não A não ser que sejam os Urubu Ou esses outros passarinhos Essas outras aves, né Que falam É nem passarinho A congregação aqui, ó Fazer um giro aqui Dar uma enrolada aqui no ar Pra fazer o O pouso, né A bateria tá Acabando Esse parquezinho aqui, galera Tem que acabar trocando aí Porque o tempo de voo É muito pouco Muito pouco aí de De 8 a 10 minutos aí De voo aí Mas é, galera Vamos fazer um girozinho aqui, ó Já vou Desligar aqui A gravação Vamos fazer o pouso aqui Com segurança Galera Não deixa de compartilhar, galera Esse vídeo aí vai ajudar bastante Ajudar bastante o canal Vocês não imaginam o quanto Compartilha aí Já deixa o seu like Curte e compartilha Valeu Fui 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 Fui